Silvia, esse crime foi em abril do ano passado, dois criminosos invadiram a casa dessa mulher de 59 anos durante a madrugada pra roubar eletrodomésticos e eles conseguiram mesmo, mas ali no momento do roubo, ela ainda tentou se defender daquela invasão na casa dela eram dois homens e infelizmente ela não conseguiu se desvencilhar deles e foi morta com vários golpes de faca ao fundo a gente vê a família ali que pediu durante todo esse tempo, durante um ano quase praticamente justiça e assim que esse crime foi executado, que essa mulher foi assassinada, esses dois criminosos fugiram para o Pará e aí começou uma investigação, nós vamos conversar agora com o delegado responsável, tá aqui toda a equipe também que ajudou na prisão desses dois homens, delegado Antônio André, boa tarde pro senhor Boa tarde Como é que foi a partir daí, né, a investigação, como é que vocês chegaram até esses dois homens? Então, tão logo eles praticaram o crime, eles empreenderam fuga pro estado do Pará nós já tínhamos identificado um dos autores, sabíamos nome e onde ele estava contamos com a ajuda da Polícia Civil do Pará e também com a nossa inteligência aqui da Delegacia Estadual de Homicídios e na segunda-feira os policiais saíram daqui por volta de quatro da manhã efetuaram diligências do estado do Pará e conseguiram prender o criminoso que nós já tínhamos identificado e também o seu comparsa, que confessou para os policiais a prática do crime Eu tenho o nome deles aqui, é o Edinaldo da Conceição Silva e o Frank Silva Borges O que que eles disseram pra polícia? Então, informalmente para os policiais, eles disseram que eles foram roubar o aparelho celular e o aparelho de televisão eles disseram que, um dos criminosos disseram que, disse que, pediu para que a vítima, o Pipe, clamou para ficar viva mas, mesmo assim, eles mataram a vítima a galpo de facas Por que eles fizeram isso? Pura crueldade, porque eles poderiam muito bem Pela pena espobado, né? Segurar a vítima e apenas levar o aparelho de televisão E esse inquérito foi concluído, delegado, em dezembro do ano passado, né? Vocês só precisavam mesmo prender esses suspeitos Sim, o serviço da polícia não acaba com a conclusão do inquérito Nós tínhamos identificado um dos autores, mas nós sabíamos que poderia ter um comparsa e ainda faltava a prisão desses criminosos que chocou de forma bárbara a sociedade, tanto que a família da vítima está aqui Não, com certeza E eles já tinham passagens pela polícia? Já tem passagens? Sim Pelo quê? Não sei se você lembra da passagem deles 121, né? 121 Ok Silvier, mais um crime bárbaro, né? Mas a pessoa, esses criminosos que saem, que fogem para outro estado e passam até um tempo depois do crime acham que ficou esquecido e que vai ficar por isso mesmo, né? Mas a gente tem que parabenizar realmente a polícia civil a polícia do estado de Goiás, que realmente não se cansa e não esquece do crime vai atrás mesmo Então estão aí a resposta, está aí a resposta para a sociedade, né? Desses dois criminosos presos A gente espera que continuem por um bom tempo na cadeia